O Marquês Oz diz, ninja morena foi embora faz um mês, ficar sozinho é complicado, é complicado porque você ainda tá dependente, é complicado porque você tá esquecendo do mais importante que é você, é meu brother, é a vida é isso aí, é esse treinamento meu truta, é o treinamento mano, deixa eu pôr aqui pra você ver, eu quero meter uma pausa, é o treinamento sangue bom, agora é a hora, antes tava tudo, você achava que tava tudo maravilhoso, só que o divino tem coisas muito melhores pra você, mas pra isso você precisa se ligar, você precisa realmente, você viu? Se você não consegue ficar sozinho, é uma benção, porque tem muita coisa pra aprender, sabe? O que que você gosta de verdade, a melhoria no seu trampo, no estudo, com a sua família, com geral, mano, tem tanta coisa pra evoluir e fazer, é porque antes tava comandado, Então, do lado da mina, o que ela fez pra você foi o maior favor da face da terra, sabe? Antes era ficar parado ali, você não sabia nem o que você gostava, tanto que você tá aí, ó, entendeu? Então, assim, mano, esse momento é mágico, truta, é foda, é pra você voltar todas as atenções pro único malandro da face da terra que interessa, que é você! Porra, o que que eu gosto? Vamos fazer, vamos treinar, vamos estudar, porra, mano, espiritualidade tá chamando você pra encostar, pra você ser o cara mais foda, Porra, você vai começar a fazer isso, você vai começar a passar mais tempo, não sei se sua família é viva, sabe? A galera, se for, encosta lá, sabe? Começa a fazer os baratos foda, dedica mais no trampo, honra, vai fazendo os baratos se ocupando, vai pra trabalho voluntário, tem uma pá de fita pra fazer, e você começa, aí você vai começar a encontrar gente foda, honra, mano, você vai ver a vida falar caralho, aí você vai começar a curtir, ficar sozinho, lê livro agora, agora é a hora Pra você fazer, tá sozinho, tá sem distração, pandemia, porra nenhuma, você não tá lá, você não tem asbalado barato, detona, cuzão, honra, de repente vai começar a vir um sorriso no teu rosto, você vai começar a se sentir foda, vai começar o barato a ficar louco, adivinha, aí você encontra alguém quando você tá pronto pra dedicar, vai tá com dinheiro no bolso, vai tá zica, honra, vem com nós, caralho, tamo junto, vamos botar pra fuder, mano, agora é a hora Agora é a hora, falou tudo, super trufo, de cuidar de você, sabe, é isso, é isso, mano, não sabe o que fazer, não tem problema, vai com as petuda, pequenas coisas, limpa a casa, lava a louça, sabe, e número um, tudo que tiver que te lembrar da ex-mulher pro lixo, joga fora, é passado, não fica com essa esperancinha de trouxa Que não tem, joga fora, saiu fora, chumba, apaga de Instagram, apaga de Facebook, tira o WhatsApp, porque toda vez que você vê qualquer coisa relacionada a ela, você vai se fuder É, tem que ser muito foda pra tirar o barato, é, mano, foi bom, valeu, virou, é isso aí, detona Tchau 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 Tchau